E a vacinação contra a influenza foi ampliada a todos os públicos na cidade de Caxias do Sul. Quem traz as informações é a diretora técnica da Vigilância Epidemiológica de Caxias do Sul, Magda Beatriz Teles, com uma informação não tão boa. A procura está bastante baixa na cidade. Esse público seriam os mais suscetíveis às complicações da doença da influenza, né? Que seriam as gestantes, as crianças, os idosos, as pessoas com comorbidades. A gente tem os grupos prioritários que entrariam daí caminhoneiros, o pessoal da segurança, né? Professores. E tem todos os pacientes com comorbidades imunocomprometidos, que são pessoas que são suscetíveis a pegar a doença em virtude das suas condições de saúde e agravar o quadro, necessitando às vezes de internação. E alguns casos levando até o óbito, né? Porque a doença da influenza, ela é letal em algumas populações, como foi a Covid, né? E a vacina é a única forma de proteção eficaz que a gente realmente tem. Nós lamentamos, infelizmente, a procura não é tão grande. Tivemos a campanha do dia D, ali no dia 6 de maio. Houve uma procura bem expressiva. Mas depois dessa data, a gente observou uma diminuição. Então, desde o início de abril, de 10 de abril, se começou a campanha. É uma campanha um pouco diferente, porque anteriormente se iniciava com os idosos, depois ia para as crianças, depois ia para os outros grupos, se iniciou com todos os grupos. Talvez, às vezes, até por desconhecimento de alguns, todos os que estão aptos podem receber a vacina. E agora, como se abriu para toda a população, qualquer pessoa acima de 6 meses pode vir a receber a vacina. É só procurar a unidade de referência. As doses estão disponíveis em todas as unidades básicas de saúde da cidade, liberada para pessoas acima de 6 meses de idade. A Secretaria da Saúde mantém alerta devido à baixa procura pela vacina, que estará disponível até o dia 31 de maio. A campanha contra a influência é realizada em todo o território nacional, sendo que inicialmente estavam sendo vacinados apenas os grupos prioritários. Agora, a vacinação foi ampliada para todos os públicos acima de 6 meses. Caxias do Sul possui apenas 36% da meta alcançada, a qual é 90%, demonstrando uma baixa procura pelas doses na cidade. Há um grande registro de circulação da doença na cidade. Conforme a diretora técnica, H1N1, Influenza A e B estão sendo diagnosticados, porém com baixa gravidade. Muitas pessoas pegando essa doença, mas fazendo tratamento ambulatorial e se recuperando prontamente. Alguns casos de internação, nos públicos às vezes suscetíveis, idosos e crianças, mas com um bom desfecho, com recuperação do quadro. A maioria destes que se contaminaram não estavam vacinados ainda, o que mostra eficácia e a qualidade da vacina. Seja ela feita tanto no público como no privado, ela protege a cepa da influência. Então, o que a gente quer é que se evite agravamentos de pessoas internadas e óbitos da patologia. Magda Teles reforça o convite para a comunidade caxiense. A gente, então, pede e oferta a vacina para todos os públicos, todas as pessoas com mais de seis meses, podem procurar as unidades básicas de saúde. Todas as unidades estão vacinando por influenza, tem um número bem expressivo de doses, não vão faltar doses, as pessoas podem procurar. A campanha a princípio vai até dia 31 de maio. É importante não estar febril, levar o cartão SUS, cartão de vacinas, para evitar futuros surtos, internações e complicações da doença. A gente reforça a importância da vacinação anual e é uma vacina totalmente gratuita e ofertada pelo SUS.